Eu queria agradecer mais uma vez aí as pessoas que acompanham o meu canal, que deixaram seu like ou que se inscreveram. O meu muito obrigado, estamos aí nas redes sociais, Facebook e Instagram e vamos lá para mais um vídeo, galera. Hoje iremos falar sobre motores, sobre célula de hidrogênio, produção de hidrogênio e como isso tudo funciona. Gerando economia, eficiência e ainda ajudando o meio ambiente. Em tempos sucessivos de aumento no preço dos combustíveis, toda economia é muito bem-vinda. Então, temos como propósito hoje inserir o hidrogênio nessa economia para o seu veículo. Por vários anos, grandes empresas automotivas, fabricantes de veículos a combustão, nos esconderam e ocultaram esses benefícios do hidrogênio. A água é dividida em dois componentes, H-Hidrogênio 2O-Oxigênio. A separação da molécula já foi conseguida há muitos anos atrás, há mais de 40 anos, por meio de eletrólise. Então, só agora, as pessoas vão ter um interesse, vão colocando em prática o que já foi inventado há muito tempo atrás e fazendo um aprimoramento da mesma tecnologia. O hidrogênio gerado pela célula e o oxigênio combinados formam um grande explosivo muito forte, que não polui e acelera a queima do combustível, permitindo grandes economias, fazendo isso com grande eficiência e segurança. Você sabia que grande parte do combustível que você coloca em seu veículo não é aproveitado e queimado na câmara de combustão? Devido a esse fator, jogamos isso ao meio ambiente, essa falta de queima total do combustível. Você sabia que esse desperdício vem acontecendo há mais de 100 anos, praticamente desde quando o veículo foi inventado? Então, de lá pra cá, pouco se evoluiu sobre essa perca. No processo de combustão, 40% do combustível é aproveitado. Os outros 60% é desperdiçado de forma de calor e contatos mecânicos. E onde buscamos trabalhar é nesses restantes 60% que deixaram de queimar na câmara de combustão do veículo. Daí o hidrogênio é inserido juntamente com o oxigênio, fazendo a queima quase total desse combustível, que antes era desperdiçado e jogado fora por meio de gases poluentes em nosso meio ambiente. Vamos falar agora de célula de hidrogênio, ou seja, reator de hidrogênio. Como falamos anteriormente, a célula, o intuito dela é fazer a eletrólise, com isso gerar o gás hidrogênio e injetar no motor. Nisso, a célula gera o hidrogênio a partir de polos positivos, negativos e alguns neutros. Com isso, a reação química, após passar por um condutivo líquido, é feita a eletrólise a partir daí. Em veículos de injeção eletrônica, inserimos a mangueira do reator na entrada do TBI do veículo. No caso de carros carburados, inserimos ele na borboleta do carburador. Veículos carburados, diferentemente de veículos injetados eletronicamente, fazemos o processo de redução do gigilê do veículo, assim conseguindo uma economia. Passando menos combustível, a economia será certa e eficiente. Vamos falar agora em veículos de injeção eletrônica, ou seja, injetado eletronicamente o combustível. No caso desses veículos, todo o sistema é controlado por uma central instalada de fábrica pelos veículos, na qual faz a leitura dos parâmetros, quantidade de combustível a ser injetado no veículo e muito mais. Diversos componentes, como controladores e vários sensores, foram inseridos nos motores para fazer leitura de parâmetros e direcionar a central, controlando todo o sistema com eficiência e confiança. Um dos quesitos, além do funcionamento do motor, que melhorou muito, foi a parte de diminuição do consumo de combustível, pelo sistema corrigir falhas com a variação de qualidade do combustível, fazendo essa regulagem eletronicamente. Agora vamos falar sobre os problemas que enfrentávamos em inserir o hidrogênio em veículos que eram mantidos por alimentação por esse sistema de injeção eletrônica. Todos os veículos vêm com parâmetros pré-programados na central do veículo, regulando e controlando todo o sistema. Quando inserimos o hidrogênio no veículo, ele fazia em teste, geralmente nos primeiros 100 km, uma economia fantástica. Após ultrapassar essa quilometragem, a central do veículo entrava, entre aspas, no modo de emergência, não sabendo fazer a leitura do combustível extra, vamos dizer assim, que estava sendo inserido ao mesmo. Então ela fazia o reset, ou seja, voltava com os parâmetros de fábrica, deixando por um período economizar, até que reconhecesse novamente o gás hidrogênio e com tudo isso voltar a economizar. Quem trabalha nessa área sabe muito bem disso e sabe que é comum isso acontecer constantemente. Como resolver então essa questão? Geralmente, bulávamos a sonda lambda. Aumentando a tensão da sonda, a central reconhecia que era um bom combustível que estaria entrando no veículo, na câmara de combustão. Com isso, diminuiria o tempo de injeção e abaixaria o consumo. Mas quem trabalha nessa área sabe que não é só a leitura da sonda que vai fazer a diminuição do tempo de injeção. Há vários outros sensores que interferem na diminuição, sendo assim também no consumo do veículo. A sonda é só mais um componente instalado na injeção eletrônica, que serve para fazer a leitura dos gases. Outro problema na qual enfrentávamos diante disso é quando deparávamos com veículos de sinal de sonda banda larga, que trabalham de 0 a 5 volts, diferente da sonda planar, que trabalha de 0 a 1 volt, ou seja, ela trabalha em milivolts. Então teríamos que ter dois aparelhos para tipos de veículo, sinais de sonda banda larga e sinais de sonda planar, ou banda curta, como podemos dizer. Quando se inseria esse controlador à base de potenciômetro, ou como muitos chamam de controlador EFI, aumentando assim o sinal da sonda lambda, conseguimos realmente abaixar o tempo de injeção de combustível nos bicos. Porém, todos sabem que o motor, no estágio frio, ou seja, quando você liga ele de manhã, ele necessita de mais combustível até ele manter uma certa temperatura e com isso funcionar corretamente. Além disso, poucos controladores EFI vinham com um potenciômetro para o sensor MAP ou MAF, que são sensores primordiais para diminuição do tempo de injeção. Para quem não sabe o que é sensor MAF, é um sensor que mede o fluxo de ar de entrada no corpo de borboleta do veículo. Então ele se torna primordial, fazendo assim a mistura correta, ar-combustível. No caso, quanto mais ar entrando, o veículo necessita de mais combustível para ser queimado na combustão. Quando eu falo ar entrando, é o oxigênio, gente. Dessa forma, vemos que vários controladores EFI se tornam ineficientes para diversos tipos de veículo. Tínhamos também o problema de constantemente ter a luz da injeção acesa, por ser uma coisa forçada e burlada perante esses equipamentos. Diante desses fatos, e também o melhor aprimoramento do sistema, trazemos hoje no quesito controlador EFI, um controlador 100% digital, onde é captado o sinal de vários sensores do sistema de injeção. Sensores onde ele atua ou faz a leitura. Sensor variável da sonda, podendo ser banda larga ou planar, sensor de temperatura, sensor MAP e MAF, sinal variável dos bicos injetores, sinal de corrente da bateria e bomba de combustível, fazendo assim o controle de todo o sistema, da mesma forma que a central sozinha faria. A mudança é feita gradativamente, conforme todos os sinais e sensores originais do veículo. Por isso, a eficiência é total nesse tipo de controlador. Vale ressaltar que nesse aparelho, você não terá a luz da injeção do veículo acesa constantemente. O aparelho não possui nenhum tipo de botão sequer. É feita a mudança de parâmetros por sinal Bluetooth. Você instala um programa no seu dispositivo Android ou iOS e faz todas as mudanças de parâmetros por lá mesmo, nesse programa. Vale ressaltar também que a mudança de parâmetros varia de veículo para veículos. É isso aí galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Não se esqueça de deixar o seu like e estaremos de volta no próximo vídeo. Aguardem a grande novidade para os próximos vídeos.